MÚSICA 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 O programa não se vê as narizas, mas isso não existe, acho eu. Uma amostra, pode ir de um 32, um 34, com muita sorte um 36, e se tu não tens as teus medidas não cabes na roupa, não cabes na roupa, não faz o desfile, não faz o software. Código 13, quebra-córdoba, não faz o desfile, não faz o desfile, não faz o desfile, não faz o desfile. O que é isso? 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 O que é isso?